Esta semana a Ministra da Saúde demitiu-se e demitiu-se dizendo não tenho condições para continuar. Ou seja, a Ministra da Saúde atingiu um ponto em que não se sente capaz de cumprir a sua missão, a sua tarefa. Diz-se tal e qual, não sinto condições para continuar. Qual é a resposta do Primeiro-Ministro? Então se não tenho condições para continuar fica mais umas semanas para decidir coisas importantes. Ou seja, fica mais umas semanas para decidir coisas importantes para as quais julga não ter condições. Isto é uma contradição. Mas o nível da arrogância do Primeiro-Ministro foi mais longe. Depois quando houver a seu tempo uma substituição, fica já declarado. A política de saúde vai ser a mesma. Ou seja, vai mudar de Ministro ou de Ministra, mas a política é a mesma. É caso para dizer que o Dr. António Costa já está a matar o próximo Ministro ou Ministra da Saúde porque já lhe está a desejar uma política que nos trouxe até aqui com maus resultados e que não deu condições à titular da pasta para continuar. Ou seja, se tudo vai continuar na mesma, vai continuar a haver urgências fechadas, portugueses sem médicos de família, consultas adiadas, intervenções ou canceladas ou proteladas. O estado de saúde, de caos na saúde, vai continuar naturalmente. Porquê? Porque o Primeiro-Ministro não tem a humildade de dizer assim. Estes resultados, que não dão condições à minha Ministra para continuar, devem-se a um projeto. Um projeto que falhou. Que faliu. E portanto eu humildemente tenho de mudar as políticas para obter outros resultados. Se eu vou insistir nas políticas, o que é que vai acontecer aos resultados? Vão ser iguais ou piores? É o próprio Primeiro-Ministro que de uma forma arrogante quer dizer eu não mudo nada, quase querendo dizer que o problema era da Ministra, mas não era. O problema não era da Ministra. Nem é da Ministra. Ela pode ter dado as suas contribuições. Mas o problema é do Primeiro-Ministro. O problema é do Partido Socialista. Este Partido Socialista quis fechar identificar o Serviço Nacional de Saúde na esfera estatal, não percebendo que aquilo que importa, mais uma vez, é o cidadão. O cidadão precisa de um tratamento, precisa de um cuidado de saúde, independentemente de o ter num hospital público, numa IPSS ou num hospital privado. O que é preciso é que nós tenhamos um sistema onde o Serviço Público de Saúde seja efetivamente cumprido. Mas não tem que ser tudo no Estado. O Partido Socialista diz sempre, é o papão da direita que quer uma saúde privada, quer privatizar a saúde. É curioso, é que ao depauperar o Serviço Nacional de Saúde como o Partido Socialista fez nos últimos anos, nunca, nunca na nossa história, o setor privado ganhou tanto dinheiro em Portugal. Nunca na nossa história, tantos portugueses tiveram de fazer seguros de saúde para ter cuidados de saúde. Onde? No setor privado e no setor social. O maior amigo da saúde privada em Portugal é o Dr. António Costa. E eu quero aqui dizer com as letras todas, não venham com essa conversa de treta e da treta. Nós não somos amigos do setor privado nem do setor social, nós somos amigos das pessoas. Nós estamos preocupados com as pessoas. E quero dizer mais, quem disser que o PSD não defende o Serviço Nacional de Saúde, quem disser que nós não queremos proteger a saúde das pessoas, quem disser que nós temos outro interesse que não seja o interesse das pessoas, é desonesto. Não é isso que o PSD faz, nem foi isso que o PSD fez nestas décadas de história e quando governámos o país. Quando nós governámos o país, a saúde pública estava melhor do que está agora. E tínhamos a troika em Portugal. Não aceitamos essa lição. A esquerda e o Partido Socialista fazem muito pior ao Serviço Nacional de Saúde do que o PSD fez alguma vez. E vamos ser nós outra vez a colocar o Serviço Nacional de Saúde a prestar às pessoas, às crianças, aos jovens casais, às pessoas que têm problemas de saúde graves, aos doentes crónicos. Vamos ser nós que lhes vamos dar um sistema que dê resposta às suas necessidades. E vamos ser nós outra vez.